Uuuuh, vai, o Jeff Suba deu o seguinte, tava vendo o vídeo seu, tava vendo o vídeo de adaptação antiga Pera aí, sua, ali ficou uma dúvida, as boias da antiga, as boias de medição de combustível da moto injetada são diferentes Eu vi peças parecidas que custaram o dobro do valor, depende da motocicleta é a mesma bomba Mas as vezes eles mudam o suporte ou uma base, só poder justificar pra dizer que é diferente, mas a estrutura é a mesma Aí a gente mete a faca Armadura roxa aqui, ó, vem cá pegar Correndo Mas aí é o tal do Bostil, né, gosto de falar pra vocês Na realidade é criado uma cultura, porque na época da CB 360 o brasileiro mal sabia falar Não tinha ainda esse conhecimento técnico de saber falar português Ainda falava tupi e guarani ainda Aí, é sério, e dava porrete Que o problema do brasileiro nos anos 60, 70 e parte dos 80 chama-se óleo Quer dizer, eu não sabia que isso existia E aí, por consequência, destruiu as motos, eu jogava culpa nela Mas, cara, o que é mais gostoso do mundo é uma CB 360 de platinado Tem gostosíssimo Deixa eu tentar ver se eu subo lá pra poder upgradear minha armadura Eu tenho 250, 5 upgrades Vou quase pra vermelho Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90 Filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives Quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas E integração com os membros Se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E aí